Olá, meu nome é Luiz Gustavo Sampaio Bueno, sou bacharelante de matemática do IMC Unifei. Sou orientado pela professora doutora Mariana Feiteiro Cavallari, também professora do IMC Unifei, na iniciação científica intitulada Cálculo Diferencial Integral e História da Matemática, uma abordagem integrada. O objetivo da minha pesquisa é compreender as contribuições de uma abordagem que utiliza aspectos da história da matemática para o ensino de conceitos de cálculo integral e uma disciplina de cálculo em funções de uma variável real a valores reais. A minha pesquisa se divide em quatro etapas. A primeira etapa consistiu numa análise bibliográfica de obras que versavam sobre a história da matemática, em particular sobre a história do cálculo. Foi feito um levantamento bibliográfico de diversas obras que falavam sobre a história da matemática, que falavam sobre a história do cálculo e, a partir dessa análise preliminar, essa análise teórica, fomos para a segunda etapa, que consistiu na elaboração dessa proposta. A partir do estudo feito na primeira etapa, constatamos que um método que melhor se adequaria à nossa proposta seria o método de quadratura arquimediana. O método de quadratura arquimediana consiste em escrever-se triângulos cada vez menores abaixo de uma parábola e Arquimedes demonstrou que a soma da área desses triângulos, quando eu tendo a quantidade desses triângulos que são cada vez menores a infinito, é exatamente igual à área abaixo da parábola. Embora, naquela época, Arquimedes não tivesse conhecimento da noção de função, da noção de limite, muito menos a noção de integral, ele pôde resolver um problema que é atual, que se resolve agora usando técnicas modernas. Mas ele resolveu de um outro método que, embora distinto do ponto de vista matemático, tem semelhanças do ponto de vista prático. Então, essa proposta consistiu no seguinte, na escolha do método de quadratura arquimediana para o ensino de integrais definidas, de integral de rima, a integral usual que é aprendida num curso de cálculo 1, cálculo em funções de uma variável real a valores reais. A partir da elaboração dessa proposta, foi feita a aplicação. A aplicação e a coleta de dados. A aplicação foi feita em uma turma de cálculo 1, sob a responsabilidade da professora-mestra Gisele Leite da Silva, na Universidade Federal de Itajubá, para os cursos de Matemática e Licenciatura, Física e Licenciatura e Física Bacharelado, tanto para alunos agressantes, quanto para alunos repetentes. A coleta de dados foi feita através de um questionário, que foi liberado no final da aula e deixado durante quatro dias para os alunos pudessem me enviar um feedback. No questionário, tinham perguntas sobre a proposta em si, sobre como os alunos entenderam que a proposta foi benéfica para eles, de que maneira a proposta contribuiu para o aprendizado, e também questões de matemática, questões de cálculo 1, que era pedido para que eles resolvessem utilizando tanto o método de Arquimedes, quanto o método atual, que é via Teorema Fundamental do Cálculo. E a última etapa consistiu na análise dos dados. Quais as conclusões que podemos tirar dessas quatro etapas que foram utilizadas na pesquisa? As conclusões são inúmeras, inclusive conclusões teóricas, porém, nessa apresentação, focaremos nas conclusões referentes à análise dos dados coletados no questionário. Dentre as conclusões, podemos destacar que houve uma ampliação da visão geral sobre o desenvolvimento da matemática, uma possibilidade da aprendizagem significativa da matemática, e uma apresentação da formalização da matemática com uma necessidade da própria matemática. O que isso quer dizer? Uma ampliação da visão geral sobre o desenvolvimento da matemática foi que os alunos relataram no questionário que eles puderam, a partir da abordagem histórica, perceber que a matemática não é uma coisa pronta e acabada, mas que ela está inconstante do desenvolvimento. Então, eles puderam olhar de um ponto de vista superior e olhar como a matemática, em particular, como a integral se desenvolveu com o passar do tempo. Uma aprendizagem significativa, eles puderam atribuir significado ao que eles estavam aprendendo, viram que não era uma coisa aleatória, e a apresentação de formalização da matemática com uma necessidade da própria matemática. Agradeço ao Programa de Educação Tutorial, ao Grupo de Educação Matemática e Práticas Formativas, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional do Ministério da Educação, e à professora Mestre Gisele Leite da Silva, pela parceria, e também a todos os alunos que participaram da pesquisa. Essas são as minhas referências, e muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto